Eu sei que pode parecer chato, mas eu prometo que você vai sair desse vídeo entendendo o conceito de partituras e talvez até leia a sua primeira já nesse vídeo. Vem comigo que a gente vai deixar esse negócio divertido. Podemos dizer que a partitura é a linguagem oficial dos músicos, já que não precisa nem falar o mesmo idioma pra se entender. Um italiano pode chegar com um pedaço de papel e as notas escritas em partitura, que se você é brasileiro e souber ler, com certeza não vai ter dificuldade em entender. Pra ler partitura, primeiro você vai ter que saber o que é isso aqui, o pentagrama. Mas calma, não tem nada a ver com aquele outro lá. Pode ser chamado de pauta musical também. É um conjunto de cinco linhas e quatro espaços. São praticamente o mapa das figuras que vão entrar aí depois se transformando em notas. A pauta sem nada escrito só significa uma pauta vazia e sem som. Mas chegou a hora de conhecer o que vai mudar isso. Primeiramente, as claves. Existem três claves pra representar a leitura de partitura nos instrumentos. A clave de sol, que é a mais comum pra violão e guitarra, que é o nosso caso. A clave de fá, pra instrumentos mais graves, como o baixo ou a mão esquerda do pianista, já que é lá que ficam as notas mais graves. E por fim, a clave de dó, que é mais comum ser usadas em partituras para voz, violino, enfim. Essas claves têm uma marcação específica, onde fica a nota que dá o nome pra clave. Mas como identificar onde tá essa marcação? Eu vou usar o exemplo da clave de dó. E praticamente o desenho já entrega onde fica a nota dó, justamente no meio, a terceira linha. A clave de fá, nesse exemplo mais comum, fica na quarta linha de baixo pra cima. No meio dessa marcação de dois pontos aí que ela tem. E a clave de sol, fica na voltinha, na parte inferior da clave. Exatamente na segunda linha de baixo pra cima. Ou seja, as notas estão começando a surgir. Essas claves também têm algumas posições diferentes, que mudam o lugar dessas notas, tá? Depende do lugar onde ela foi posicionada. Mas isso já é um assunto pra outro vídeo. Agora o importante é você saber identificar em qual parte da clave fica a nota que dá o nome dela. Como a clave de sol é a que mais vamos ver pros nossos instrumentos, bora focar em uma coisa só. Se a nota sol tá na segunda linha de baixo pra cima, cada espaço e cada linha vai ter uma nota nova. Depois de sol tem um espaço. Esse espaço é a próxima nota, a nota lá. A próxima linha é a nota si, e assim por diante. Pra trás é a mesma coisa. No espaço de baixo é a nota fá, na linha de baixo é a nota mi, depois vem ré, dó. Ué, surgiu uma nova linha aqui embaixo? Exatamente. Exatamente. Observe o exemplo da escala de dó na partitura. O mesmo que a gente tava vendo aqui, mas agora começando de dó até o dó. Esse risco na nota dó é simplesmente mais uma linha. E sim, na partitura você pode fazer isso pra representar a região barra tessitura da nota, entende? A partitura é a representação mais fiel que uma música pode ter. Por isso, seria impossível escrever um dó médio ou agudo no mesmo lugar que o dó mais grave, que nesse caso fica aí abaixo do pentagrama. Essas linhas fora do pentagrama se chamam linhas suplementares, superiores de cima e inferiores. Pra baixo, notas graves. Pra cima, notas mais agudas. E o pentagrama representa a região média do instrumento. Esse dó mais grave, pra nós do violão, é a nota dó na corda 5 da terceira casa no instrumento. Deu pra entender então essa parte mais básica? Só nessa explicação agora, vocês já sabem identificar quais são as notas no pentagrama e nas linhas suplementares, certo? Só que o diferencial da partitura pra uma tablatura, por exemplo, é saber o tempo, a duração de cada nota na música. E é aqui que fica o segredo pra ler qualquer música. Apresento a vocês as figuras musicais, que são formadas por haste, cabeça e colcheio. Mas algumas só tem a cabeça, outras cabeça e haste. Daqui a pouco vocês vão sacar. Na música, nós temos uma sequência específica de figuras. Começando da figura semibreve até a semifusa, que vai da nota mais longa de duração até a mais curta. O compasso define o tempo da música. Não tem aquelas linhas que vão cortando o pentagrama nas partituras? Então, isso daí forma o compasso, que o tempo dele é definido lá no começo da partitura, depois da clave. A música que a gente vai ler agora tá em 4x4. Infelizmente, se eu explicar a teoria disso agora, pode te confundir. Então, só repete isso aqui comigo. Eu vou fazer aqui um exemplo batendo palma e contando. Desse jeito aqui. 1, 2, 3, 4. Voltando nas figuras musicais, eu vou focar em explicar pra vocês duas figuras do jeito mais simples possível. Só pra mostrar pra vocês como é essa sensação de ler pela primeira vez. A primeira é a semínima, que vale um tempo. E aí, naquela contagem que eu fiz com vocês, vai ficar assim. Ah, e a gente precisa falar igual ao professor Girafales. É normal. A segunda figura é a colcheia, que vale a metade da semínima, ou seja, meio tempo. E assim, pra completar um tempo todo, não vai ser igual foi a semínima, que o tá dura um tempo todo. Mas sim, agora vamos ter que falar tá duas vezes pra completar um tempo. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Basicamente, é isso. A semínima não tem uma ligação com outra semínima, ok? Elas ficam sempre separadas. Agora, a colcheia, sim. Eu poderia escrever ela tanto desse jeito, quanto assim. Aqui, o que acontece é que eu peguei aqueles colchetes das duas que estavam soltas e juntei. Pronto. Agora, bora ler. A música escolhida foi a música do joguinho do Pooh. E eu escrevi o comecinho dela desse jeito que tá aparecendo na tela. Logo quando você pega uma partitura, você precisa olhar o compasso dela pra saber o tempo da música. Aqui, no caso, é 4x4, o mesmo que eu já tinha te explicado. E todas essas notas estão na escala de dó que a gente também viu. Que ela tem a clave de sol e ela tem 4 compassos, que são separados por essas barrinhas. E tem uma barrinha diferente lá no final. Essa barrinha diferente do final é o retornelo. Significa que a gente vai tocar a partitura inteira uma vez. E quando chegar lá nessa barrinha do retornelo, a gente vai repetir tudo de novo mais uma vez. Lembra que a figura semínima vale um tempo? Então, esse 4x4 significa que ele cabe 4 semínimas. Mas a gente também viu a colcheia, que vale metade de um tempo. Então, dentro desse 4x4, vão ter que ter 8 colcheias pra dar 4 tempos inteiros. E é o que acontece nessa música aqui. Bora ler a partitura agora? Eu vou bater palma no tempo do compasso. E a gente vai cantar junto somente as figuras. Sem se preocupar com as notas agora, tá bom? 1, 2, 3, 4... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Já conseguiu acompanhar? Agora, eu vou colocar pra tocar essa partitura com som de piano, com as notas da escala. E você vai tentar agora cantar somente as figuras. Não se preocupa com as notas. Mas agora é a sua vez de fazer sozinho. Pra ver se você conseguiu entender mesmo, beleza? Se você conseguiu ler, meus parabéns. Esse é o básico da partitura. Se tiver alguma dúvida, volta nesse vídeo e vê a explicação de novo. E eu espero que tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, te ajudou de alguma forma, eu só peço seu like em troca disso. E a sua inscrição com o sininho ativado pra não perder mais nenhum vídeo e aula. Tamo junto e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.